Tem coisa que já tá virando rotina no Morumbi. Dessa vez, venceu o São Paulo pela primeira vez na sua história, jogando lá no Morumbi. Agora venceu o São Paulo no Morumbi, uma noite mágica. O Fortaleza superou o São Paulo dentro do estádio Morumbi e segue bem demais. Mais uma vez, a noite terminou em festa na capital paulista. Olha o Nuceiro, dominou no peito, bateu! Gol! Tínhamos que seguir com a mesma intensidade, estávamos sofrendo muito no primeiro tempo. Bem lembrado, Luceiro. Antes da comemoração no fim do jogo, teve um pouquinho de sofrimento nesse enredo. Mas o torcedor do Leão sabe que pode contar com os goleiros quando joga na casa do tricolor paulista. Foi assim em 2021. 2022. 2023. E em 2024 não foi diferente. Se o primeiro tempo foi complicado, o intervalo trouxe um novo ano. Logo no início do segundo tempo, dois jogadores saíram do banco de reservas e mudaram a história do jogo. Moisés e Machuco, a segunda etapa da partida, ainda brindou o torcedor tricolor com uma bela atuação do camisa 7. Foi justamente com a ajuda de dois desses jogadores que o Leão abriu o marcador. Moisés arrancou pela direita e Pochettino encontrou o Luceiro na área. O camisa 9 girou bonito para balançar as redes. O gol fez a pressão dos torcedores aumentar sobre Tiago Carpinho e seus comandados. E a situação piorou para os donos da casa quando Pedro Augusto, ele mesmo, tirou esse lançamento da cartola. Machuca disparou no campo de ataque e mandou no cantinho do goleiro Rafael. É a marca registrada do time do Vaivada em 2024! É o rei dos contra-ataques! E o São Paulo ofereceu uma chance com um C maiúsculo! Muitas vezes mortal no ano de 2024! André ainda marcou esse golaço para o São Paulo. Gol! Mas a noite era de outro tricolor. No fim das contas, mais uma vitória do Fortaleza na casa do tricolor paulista. Jogar neste estádio contra uma grande equipe, primeira roda do Brasileirado, é o que sustenta todo o nosso trabalho. Então era importante começar ganhando hoje. E, bueno, me tocou fazer o primeiro gol. Assim que, muita felicidade! Felicidade que está estampada no rosto de todos. Afinal, esse é aquele filme repetido que o torcedor do Fortaleza não cansa de assistir. E aí